Música Seu cheiro me lembra, cores de infância E a gente pensa, conexões clássicas Ácidos e plantas, alquimia são tantas Personagem semântica, baileza à distância Astronostálgica, mística Astronostálgica, mística Tanta coisa e eu nem penso mais nada Somente existo no plano universo Vou fluindo tipo um improviso Como o próprio jazz A dez mil pés Às dez e dez Pensei em você Não quis saber mais de nada Sigo na estrada Estrada da vida Esburacada Sentimentos, sensações Pensamentos e exatidões Certezas, milhões de pensamentos Milhões de pensamentos Astro-nostálgica, mística Me enfeitiçou Astro-nostálgica, mística Me enfeitiçou Astro-nostálgica, mística 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 A CIDADE NO BRASIL